Em reportagem exibida no mês passado, nós conversamos com estudantes e moradores sobre a falta de segurança ao longo da avenida Caicã, em Teixeira de Freitas, próximo ao campus da Universidade do Estado da Bahia. Um deles foi o estudante universitário Ednei Júnior. Além do trauma de ter sido agredido e do prejuízo material, ainda ficou o sentimento de abandono e impotência dos que presenciaram a cena de violência. Foi abordado por dois rapazes de bicicleta, um deles só ficou observando e o outro puxou a minha mochila e a frase que ele disse foi a seguinte, ou você me passa o celular ou eu lhe dou um talho na cara. Mesmo o fato de ter pessoas olhando já não ajuda em nada, porque na ocasião tinham dois rapazes trabalhando e os dois ficaram olhando e por isso mesmo, e assim mesmo ficou. Na época da reportagem, a falta de iluminação e os galhos das árvores sem poda aumentavam ainda mais o perigo de transitar por ali a pé. Voltamos ao local para saber se a situação já havia sido resolvida. A reposição das lâmpadas que iluminam a avenida e a poda das árvores foram feitas, mesmo com aquelas lâmpadas lá já colocadas nos postes? Mesmo assim, você pode observar que do lado de cá é um pouco escuro, aqui também é um pouco escuro. Eu acho perigosa a noite aqui, porque sempre tem assaltos, né, os trombadinhos aí passam e puxam bolsa do pessoal. Agora eu acho que vai melhorar um pouquinho porque podaram as árvores, as árvores estavam muito baixas. Tem pontos onde as árvores, por exemplo, ficam escuras, tem terrenos baldios também, que também já é um local de perigo. Enfim, eu acho que a gente fica vulnerável em relação a isso. Edeuza Aira é professora em São José de Alcobaça. Vem à Teixeira de Freitas pelo menos uma vez por mês. Ela concorda com a colega de faculdade que só a iluminação não vai acabar com o problema. Aqui semana passada mesmo tem uma colega nossa que foi assaltada, que sentada aqui de dia, eram as quatro horas. Foi assaltada, barulha a bolsa e o celular dela e com os vigias aqui mesmo, o pessoal da guarita. Então mesmo com a iluminação e com o corte das árvores... Continua a mesma coisa, porque não tem segurança, se não tem policiamento, nada. A professora resolve pegar carona para voltar para casa, já que também tem medo de ficar no ponto de ônibus mesmo quando está cheio de gente. Neste horário, caminhada só em grupo. E as reclamações não param. Hora dessa, se você andar com o celular na mão, é você andar e ser roubada. Porque é a hora que o pessoal está indo para o presídio. Aí está sendo mulher... Uma colega minha mesmo que estuda aqui, roubaram ela, deram uma coronhada na cabeça. Durante nossa reportagem, não vimos nenhuma viatura fazendo ronda na avenida. Eu lelaborado lá. Eu tenho um saque組, car ... Eu e o Blessed.